Olá, pessoal, boa noite. A gente está aqui para o nosso quinto encontro e a gente vai estudar hoje e ler o quarto capítulo, que se chama O Carnaval dos Loucos, com o professor Antônio Fernandes Júnior, da Universidade Federal de Goiás, do campus de Catalão. Já vou falar daqui a pouquinho sobre o professor Antônio, que para a gente é Tony, nós vamos chamar o Antônio de Tony. Pessoal, como sempre, o nosso chat está aberto para comentários e perguntas, fiquem à vontade para fazer os comentários, na verdade, esse é um feedback muito bacana para a gente, motiva a gente aqui e leva a gente a fazer outras discussões também. E lance também as questões, à medida que a gente for lendo, para a gente poder trazer as questões aqui para o nosso diálogo, tá bem? Então, as questões não precisam aparecer só lá no final, porque aí vai ficar tudo acumulado num lugar só. Então, colaborem aí e vamos dialogando, porque é um jeito da gente estar falando bem de pertinho, tá bem? Eu queria fazer uma chamada aqui, antes da gente começar o nosso estudo dessa noite, sobre o livro Foucault em Califórnia, que fala da história do... É o Simeon Wade falando da relação dele com o Foucault, da amizade dele com o Foucault, né? Tem um subtítulo esse livro, é uma história verdadeira, quando o grande filósofo francês tomou ácido no Vale da Morte. Então, é muito legal para a gente pensar a discussão que o Foucault faz sobre as drogas, e tem também entrevistas com o Foucault, inéditas que aconteceram na Califórnia, que não estão publicadas nos ditos escritos, mas que são a partir dos escritos do Simeon Wade, tá bem? Então, esse encontro vai ser uma live bastante informal lá no meu Instagram, no dia 3, é uma segunda-feira, às 7 horas da noite. Eu vou fazer a introdução, falar da introdução desse livro, a gente vai meio que lendo, meio traduzindo e comentando, vou fazer isso junto com o Guilherme Figueira Borges, da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, ele é o coordenador do GEDIN. Tá bem, pessoal? Tá todo mundo convidado aí para a gente fazer essa extensão das discussões do Foucault, para além das coisas que a gente está falando aqui também. Vamos para o convidado dessa noite, que é o Tony. O Tony é doutor em estudos literários pela Unesp, e o Tony trabalha com poesia brasileira, com literatura, trabalha com artes visuais, trabalha com a poesia do Arnaldo Antunes, e tem todo um trabalho sobre o devir criança, sobre a questão da infância, daí a importância também dos trabalhos com o Arnaldo Antunes. Não é isso, Tony? Fala um pouquinho mais sobre a gente, a gente sobre isso. Então, foram trabalhos vinculados à pós-graduação, em estudos literários envolvidos na Unesp e Araraquara, quando fizemos o doutorado juntos, na mesma época. Então, eu trabalhei com a noção de devir criança, para pensá-la como uma estratégia discursiva e poética, nos poemas, vídeos e imagens, produzidas pelo Arnaldo Antunes. E do doutorado para cá, os temas foram se deslocando, mas ainda continuo com essa interface entre análise do discurso e estudos literários, o pensal texto literário de uma perspectiva discursiva, e também trabalhando com a análise do discurso fucotiana no programa de pós-graduação em estudos da linguagem na Universidade Federal de Capalão, em Goiás, onde coordeno, junto com o professor Bruno Francisquine e o Laboratório de Estudos Fucotianos de Capalão, vai figurar. Isso é muito legal. Depois vamos passar aqui o endereço, o site do blog, do Instagram, do laboratório. Tá bem? Tony, e o que a gente vai falar, assim, em linhas gerais, essa noite? Então, o texto, o capítulo 4º de hoje, o Carnaval dos Loucos, ele trata da trajetória de Michel Coupon, junto aos estudos de psicologia, psiquiatria, de exames de psicopatologia, dos quais ele começa a participar. E isso mostra uma aproximação muito grande dele com a psiquiatria, com a psicopatologia, com os testes, cujos nomes eu não me lembro agora, você vai me ajudar com esses nomes depois, viu, Newton? E toda uma problemática ainda vinculada a uma experiência muito ligada à fenomenologia ainda. Inclusive, o final do texto mostra que, no prefácio do volume 2 da história da sexualidade, O Uso dos Prazeres, o Foucault recupera essa discussão para mostrar o deslocamento que ele fez em relação à noção de experiência, ou focos de experiência. Então, esse capítulo, ele é um capítulo de oito, nove laudas, que mostra essa trajetória, as incursões do Foucault nos hospitais, acompanhando as experiências com o Altsé e outros professores que o auxiliaram, a participação dele com os estudos do... Ah, esqueci o nome do psiquiatra, o Binz Banger, né? Binz Banger. Isso. E ele e a Lagache fizeram uma tradução de um texto, inclusive o Foucault, por ter gostado muito do texto e ter se empenhado muito na produção, escreve um prefácio longo, que aí teve todo um procedimento de convencer o editor a publicar, etc. E a partir daí, todas essas questões que envolvem o conhecimento dos hospitais, e é um dos primeiros momentos em que ele vai ter uma experiência de campo, ou seja, de ir para o campo do hospital, para a prática, para observar, fazer testes, e também na prisão. Então, são dois espaços aí, duas instituições que vão ter um peso muito grande depois nas publicações de Michel Foucault e nas pesquisas que ele desenvolveu. Muito legal, Tony. Muito legal mesmo. Pessoal, a leitura dessa noite vai ficar por conta da Adriana Reis, que é professora da UNEB no campus de Ipiaú, e também membra do Labedisco. Muito obrigado, Adriana. Quero agradecer também essa noite ao Rodrigo e à Bia, que estão nos bastidores, cuidando da nossa parte técnica aqui. Antes da gente começar a leitura, eu queria só fazer uma ressalva, não é uma ressalva, porque, na verdade, fazer, falar de um detalhe que a gente tem no texto e que tem aparecido há bastante tempo. A Escola Normal Superior, na verdade, ela tinha um vocabulário que os alunos desenvolviam, que era próprio daquele lugar. Então, vocês vão ver que o Carnaval dos Loucos, já na abertura, na primeira ou na segunda linha, fala do Caimã. Caimã é um professor agregado, ou é um agregado preparador. Ele não chega a ser o professor na escola, mas é aquele que está cuidando da entrada dos normalianos na Escola Normal Superior. Então, isso é uma gíria, é uma gíria própria da Escola Normal Superior. Caimã, na verdade, em francês, significa jacaré. E uma das ideias é porque esses professores, eles eram muito ferozes mesmo, tinham uma agressividade para ensinar, eles precisavam passar naqueles exames. E uma outra, ela é um pouco pejorativa, o Caimã é um jogo de palavras para casimão, caimão, que é quase, que o professor, o agregado preparador era um quase professor, mas não era um professor da Escola Normal Superior. Então, esses são termos que a gente vai encontrar aí no texto, que já apareceram antes também, além do normalian, normalian são todas os estudantes da Escola Normal Superior. E a ideia é que esses alunos, por se chamarem normalian, eles servem de regra e de modelo para os estudos parisienses e para a elite intelectual. Normalian aparece lá desde o primeiro capítulo. Então, é uma questão aí de vocabulário, de uso dos próprios alunos da Escola Normal Superior. Obrigado, Tônia, eu deixo com você. Adriana, podemos passar para a leitura. Ok, boa noite a todos e todas. Vamos começar. O Carnaval dos Leipos Quando Foucault chegou à Ruedin, George Gussdorf era caimão, de filosofia. Hoje conhecemos a série de seus trabalhos sobre a história do pensamento ocidental. Mas na época, ele não havia publicado nada. Por assim dizer, Gussdorf se interessava muito por psicologia e em 1946 e 1947 organizou com seu amigo Jorge Sturmeson uma iniciação à psicopatologia para seus alunos, com apresentações de doentes no Hospital Santana e um ciclo de conferências pronunciadas por Dameson e por psiquiatras chamados Lacan e a Júria Guerra. Gussdorf levou mais longe a experiência proposta aos alunos. Sendo muito ligada a Dameson, os dois éramos protestantes. Valia-se disso para anualmente levar um grupo de normalianças ao hospital psiquiátrico dirigido pelo amigo Fleurs Les Albrans. perto de Orleans. Durante uma semana, os jovens ouviam as explicações dos médicos e de seus assistentes e passeavam na esplanada do hospital. Fleurs Les Albrans não tem jeito de prisão. São pavilhões dispersos num bosque numa vasta área. Quando sucede a Gussdorf, Alpser também leva os alunos à Santana. Ali, assistem às aulas de outro psiquiatra de primeira linha, Henri A. Com Joss Dameson e Henri A, Michel Foucault logo se vê a par das correntes inovadoras da psiquiatria. Na presença dos homens que, reunidos em torno do grupo da revista e da revista Evolution Psychiatry, procuravam repensar no sentido muito liberal a teoria e as práticas de sua matéria. E o que ele pode perceber da psiquiatria nesse momento não tem nenhum caráter repressivo ou punitivo. Desde seus primeiros anos na época normal, Michel Foucault se interessa muito por psicologia. Licenciado em filosofia pela Sorbonne em 1948, resolve licenciar-se também em psicologia. Assiste, pois, ao curso de Daniel Lagache, que leciona psicologia geral e psicologia social na faculdade de Letras. Deve também assistir às aulas de psicofisiologia na faculdade de Ciências, onde, contudo, é menos assíduo. Une-se a André Verguês e a Luiz Mazarik para se alternarem nas anotações. Em 1949, obtém a licenciatura, a qual em julho do mesmo ano, acrescenta o diploma do Instituto de Psicologia de Paris, mais uma vez com Daniel Lagache. Lagache é um dos grandes nomes da ciência psicológica do pós-guerra. Faz parte da turma de 1924 da Rua Edona, junto com Aron, Canguilin, Misan e Sartre. Passou na agregueja de filosofia, mas preferiu se dirigir para a psicologia clínica. durante muito tempo, lecionou em Strasbourg, antes de ser nomeado para a Sormone, em 1947, onde pronunciou uma aula inaugural que causou sensação sobre a unidade da psicologia, esforçando-se para integrar a psicologia na ciência clínica. A aula foi editada em 1949. Na mesma época, começou a lecionar no Instituto de Psicologia. Foucault assiste com certo fervor às aulas de Lagache, pois a psicologia é o caminho que escolheu, a tal ponto que encara a ideia de estudar medicina. E consulta Lagache, é preciso ser médico para se especializar em psicologia? Lagache não se surpreende com a pergunta. Na época, muitos filósofos que se voltavam para a psicologia, a psiquiatria ou a psicanálise se debatiam com este problema. Explica Didier Anzier, que, por sua vez, se orienta para a psicanálise. Ele mesmo não se decidiu. Parece que Jean Laplanche é um dos poucos que estão resolvidos. Foucault fica na dúvida. Lagache desaconselha, como costuma desaconselhar todos os que o consultam sobre esse ponto. Nos Estados Unidos, certamente se teria de estudar medicina, mas na França não. Diz-lhe Foucault. Diz-lhe. Foucault aproveita a entrevista para fazer outras perguntas ao grande psiquiatra. Quer consultá-lo a propósito de seus próprios distúrbios psíquicos. Mas Lagache se recusa a misturar as coisas. Não quer ser, ao mesmo tempo, professor e psicoterapeuta de um aluno. Assim, limita-se a dar a Foucault o endereço de um psicanalista. Por enquanto, contudo, a recomendação é letra morta. Mais tarde, Foucault se lançará a essa aventura do tratamento que há de durar apenas três semanas. Esse é um dos problemas que vão obcecá-lo durante anos. Deve-se ou não ser psicanalizado? Adriana, você pode parar um pouquinho? Sim. Sim, sim. Então, nessa primeira parte, a gente percebe toda a movimentação do Foucault, quando começa a assistir às aulas nas instituições psiquiátricas, acompanhado pelos professores que o levam para acompanhar os depoimentos dos médicos, dos assistentes, conhecer os espaços, as instituições. O desejo dele de fazer psicologia, a inquietação com a questão da própria, com os distúrbios pessoais, que aí se apresentam. Depois o Rio vai comentar um pouco mais sobre isso. Quem conhece um pouco a trajetória do Foucault sabe das resistências que ele tem à psicanálise, talvez possa dizer desse tratamento que durou pouco. É uma ideia, inclusive porque ele vai colocar em questionamento as relações de poder entre médicos, psiquiátricos, psicólogos, e outras instituições estabelece sobre os sujeitos e também sobre as próprias técnicas de corrupção que constituem o trabalho psicanalítico e são questões sobre as quais ele problematiza. Inclusive, o voluminho da História da Sexualidade se refere a esse livro como uma espécie de marqueologia da psicanálise. Então, ficam aí essas questões. e claro, como é que esse livro já foi discutido nos encontros anteriores, ele fica numa linha muito tênue. A gente tem que ter esse cuidado na leitura para não fazer um trabalho de causa e consequência no sentido que tal fato provocou a produção de tal discussão ou de tal livro. mas essa ressalva é feita no prefácio pelo Didier Ribon e também nos capítulos anteriores isso foi ressaltado também. Mas acho que a grande questão que fica aqui é como essas experiências vivenciadas pelo Pupo foram constitutivas de todo um trabalho que ele vai questionar, problematizar e também apresentar os deslocamentos sobretudo na noção de experiência que eu vou falar mais no futuro. Isso é bem importante a gente pensar sobre essa relação de vida e obra para que não fique uma ligação de uma coisa simplesmente direta com a outra. A gente está vendo na verdade a produção de uma constelação das relações intelectuais do Pupo e como elas atravessam a obra dele, como elas vão configurar esse lugar da intelectualidade e dos trabalhos do Pupo. Então, isso acho uma coisa importante mesmo de falar, Pony, desse lugar da autobiografia e como isso constrói uma, não seria, não sei se uma unidade para a obra, mas uma heterogeneidade para a obra do Pupo. A própria ideia de nome de autor, aquele que reúne, da coerência, os lois de ficção, no caso aqui as produções, não uma unidade, mas pelo menos que possibilita que esse ser letral ou nome de autor que a gente ocupou, ele seja responsável, ele tenha essa reunião de textos completamente heterogêneos e que compõe esse projeto de história do pensamento. E o Lidia Ribon realmente está preocupado com isso, não fazer essa ligação direta, esse corrigado de uma causa para um efeito. Tanto é que aqui a gente tem uma fala que o Foucault queria consultar com o seu próprio professor sobre os seus, que ele chama de distúrbios psíquicos. E o Lidia Ribon vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente nas reflexões sobre a questão gay. Ele fala que o Foucault tentou se suicidar duas vezes, uma em 1948, outra em 1950, e que o Foucault chegou a se tornar até o ponto alcoólatra de precisar de um tratamento de desintoxicação. Então, o Lidia Ribon está chamando a atenção para a fragilidade emocional do Foucault. Mas mostrar como, qual é o tamanho da dificuldade de se encaixar e de seguir uma normatividade daquilo que era esperado de um homem ali nos anos 50, e de um estudante da escola normal superior. Inclusive, o Lidia Ribon fala que tudo isso acontecia por causa da dificuldade do Foucault em se assumir homossexual. Mas acho que a gente precisa compreender o que significa se assumir homossexual. Porque o Foucault, nessa mesma época, eu acho que é em 52, 52 sim, ele começa a namorar o Jean Barraquet, que é um músico clássico, vale a pena ouvir o Jean Barraquet no YouTube, viu, pessoal? E ele vai namorar com o Jean Barraquet até 1956. Então, a questão do Foucault, não é que ele não assumia a homossexualidade dele, ele assumia, tanto é que ele tinha uma relação ali efetiva, por um período aí, na biografia a gente vê, de quatro anos. Mas a questão era como lidar com a homossexualidade naquele momento da história e naquele lugar. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né, da gente verificar como que o Foucault, ele está se reinventando para ir buscando escapar essas violências dessa normatividade. Então, ele está fugindo dos tiros daquela época. hoje nós enfrentamos tantos problemas, vamos imaginar aí há 60, 70 anos atrás como isso não era complicado. Inclusive, nos anos 70, no livro Foucault em Califórnia, uma professora fala que o Foucault fazia parte daqueles professores, daqueles professores que eram da Liga dos Homossexuais. Então, isso vem como uma crítica. então a gente vê a dificuldade de se movimentar e se colocar a partir do lugar da sexualidade, mas também político, né. Então, foi nesse período que é bastante importante que o Foucault vai orientar a vida intelectual dele para psicologia e para psiquiatria. Aí a gente diz, ah, o Foucault foi estudar psicologia e psiquiatria por causa dos, entre aspas, os distúrbios psiquiátricos dele. Mas a gente não pode esquecer, e o Didier Ribon enfatiza isso no Reflexões sobre a Questão Gay, que nesse momento, nos anos 40 e 50, se tratava de uma questão da história do desenvolvimento das ciências, pensar como que estava a psicologia, a psiquiatria. Então, o que o Foucault estava fazendo, na verdade, ele estava se colocando no cerne do lugar histórico do seu momento como um sujeito de atualidade. Muito mais do que falar, ah, eu vou estudar psicologia porque eu tenho problemas. Isso, aliás, é uma fala que ecoa, uma fala muito mal colocada para quem faz psicologia, para quem estuda psicanálise. Então, realmente, não eram essas questões. Tanto é que todo o estudo do Foucault sobre psicologia com o Daniel Lagache, da forma como ele realmente se lançou a essas questões, é o que vai dar a tese dele, doença mental e psicologia. É, doença mental e psicologia sempre falam os nomes. Ele escreveu também em 54, à medida que ele traduzia lá aquele texto do Binsvan. Aí tinha a questão, devo ou não ser analisado para o Foucault? Então, o Foucault não foi por essa linha de ser analisado, mas a gente vai ver como ele gostava de analisar os seus colegas mais adiante. Eu queria só dizer uma coisa, Newton, quando você toca na questão da homossexualidade, quais são as condições de possibilidade para esses sujeitos nesse momento? Eu acho que é bom pensar sobre isso também, para não ficar uma questão muito imediata, tão marcada. E essa relação do Foucault com a psicanálise, a gente sabe que ela é meio também, ela não é tão assumida, né? Inclusive, tem um estudo que a gente conversou mais cedo, Lacan e Foucault, conjunções, disjunções e impasses. É o livro escrito pelo Joel Birman e o Christian Hoffman, pelo Instituto Langage, depois pode até colocar no chat para o pessoal em se interessar, que mostra como que os dois tiveram aproximações, um auxiliou o outro em determinados campos, né? E mostra como a grade conceitual em alguns pontos se aproxima e também se separa. Acho que vale a pena para quem se interessa por essa articulação. Com certeza, né? Esse é um ponto muito legal. A gente está vendo aí os entrelaçamentos do Foucault e um certo distanciamento também em relação à psicanálise. A gente tem isso aí na doença mental e psicologia, mas a gente vai ter as palavras e as coisas em 1966 vai acabar com uma discussão sobre psicologia, sobre psicanálise e etnologia, né? Então, é um outro lugar aí também dentro da própria obra do Foucault na qual ele traz a psicanálise. Eu também queria fazer uma indicação de leitura, Tony. O Jean Alouche tem um livro que se chama A Psicanálise é um Exercício Espiritual é uma Questão. E o subtítulo é Resposta a Michel Foucault. Aí ele vai discutir lá como o Foucault compreende a questão da espiritualidade e o Jean Alouche vai tomar o lado da psicanálise. Então, realmente é uma discussão muito inspiradora e que eu acho que vale a pena. A gente pode continuar com a leitura? Adriana, é com você. Sim. Pronto. Mostrando a tela. Ah, agora sim. Foucault não interrompe a sua formação científica depois de passar na Agregatio. Enquanto está na Fundação Thiers resolve cursar o Instituto de Psicologia. Em 1952 obtém o diploma de Psicologia Patológica ao término de um curso que inclui ensinamento dos professores Poirier e Delay e notadamente aulas clínicas com apresentação de enfermos no grande anfiteatro do Santana. bem como um curso de psicanálise teórica do professor do professor Benassi sempre no Hospital Santana pois o Instituto de Psicologia não tem locais adequados. Pierre Bichotte que responde pelos trabalhos práticos necessários para o diploma lembra-se desse aluno do qual não gostava. Quer familiarizar os estudantes com a técnica dos testes porém acha Foucault normalinho demais teórico demais e um tanto remitente com relação ao caráter experimental da psicologia. Num de seus primeiros artigos escrito em 1953 Foucault refere-se com muita virulência às suas discussões com os defensores de uma psicologia puramente científica. Lembra a pergunta que lhe fora formulada mal chegara a esse antro da psicologia experimental. Quer fazer psicologia científica ou psicologia como esse Emerlu Ponti? E ironiza o que merece atenção não é tanto o dogmatismo com o que se definiu a verdadeira psicologia com uma desordem e o ceticismo fundamental que a pergunta supõe. Surpreendentemente surpreendente biólogo o que dissesse quer fazer pesquisa biológica científica ou não? E acrescenta deve-se cobrar da pesquisa a escolha de sua racionalidade deve-se interrogá-la sobre um fundamento do qual se sabe que não é a objetividade constituída da ciência no entanto há muito tempo se apaixonou pelas técnicas e experimentações da psicologia até comprou material para aplicar o teste de Rochache deve-se dizer que estava em boas mãos Daniel Lagache é um dos introdutores desse método na França e um de seus primeiros adeptos ao fundar-se o Group Man francês do Rochache se tornará seu presidente de honra na escola normal Foucault gosta de submeter os colegas a essa prova reagir espontaneamente a marcas de tinta sobre cartões de cores diferentes a partir das respostas obtidas propõe uma interpretação da personalidade profunda daquele que se prestou ao jogo assim vou saber o que eles têm na cabeça diz Maurice Pinguet que escapa a experiência muitos normalins se lembram de ter sido assim testados por que durante anos e anos conservará essa paixão pelo Rochache pois tanto em Clemont Ferrand como em Túnez dedicará longas horas de curso ao que para seus colegas não parecia mais que um divertimento Adriana sim aqui a gente vê essa relação do Foucault com esses testes e o modo como ele tenta colocar isso para os demais e ao mesmo tempo um questionamento sobre a própria cientificidade ou não da psicologia e a coisa mas conhecendo a obra de Foucault como a gente conhece esses testes psicológicos aqui ele não acreditaria seria uma questão desse momento porque depois ele abandona essas discussões mas queria chamar atenção para o final desse penúltimo parágrafo quando tem esse questionamento do estatuto da cientificidade ou não da psicologia quando é uma fala dele se coloca deve-se cobrar da pesquisa a escolha de sua racionalidade deve-se interrogá-la sobre o fundamento do qual se sabe que não é a objetividade constituída da ciência aqui acredito que estaria a noção de saber e não a de ciência quais são os saberes que constituem esse campo de conhecimento e a gente sabe que a noção de saber ela tem uma importância muito grande na obra do Michel Pouco e isso também nos leva a pensar uma série de questões quando às vezes se percebe que é muito comum essa aproximação entre conhecimento e saber como se fosse do mesmo campo e não são o saber é do sujeito que conhece daquele que toma partido e o saber o conhecimento e o saber é diferente é fazer escolhas é decidir é da ordem do sujeito da ordem da construção então o saber é histórico e ele constitui sujeitos que a ele se sujeitam então a gente tem que pensar mais nesse campo então essa racionalidade que ele se coloca que para pensar o campo do conhecimento é o campo do saber e o saber é necessário para uma ciência já o saber não para a ciência é necessário a existência dos saberes mas o saber prescinde da ciência está no outro campo era isso Milton quer acrescentar alguma coisa? É muito legal você estar dizendo isso fazendo esse percurso saber para chegar no sujeito eu acho que é o que o Foucault realmente estava fazendo quando ele retomava esses testes por exemplo como o teste de Rochar o Bia daria para você colocar as imagens do teste de Rochar para a gente dar uma olhadinha? eu queria retomar aí porque você falou da questão do sujeito e eu acho que quando o Foucault se interessa por esse teste eu acho que ele está querendo na verdade pensar sobre o sujeito o teste de Rochar ele é um teste válido para o estudo da personalidade ele foi criado pelo Herman Rochar que é suíço mas lá no início do século em 1921 na verdade pós-guerra e o Rochar morreu logo em 1922 mas ele publica essas discussões num livro que se chama Psicodiagnóstico e a ideia é informar sobre a estrutura da personalidade aí ele apresenta lâminas como essas que a gente está vendo aí 10 lâminas ou pranchas que são consideradas de borrões de tinta e o contorno é muito definido e a textura também varia mas eles têm uma simetria perfeita como vocês estão vendo aí dos dois lados tendo como referência um eixo um eixo bem vertical a ideia de quem aplica o teste é fazer uma pergunta muito simples o que você está vendo o que você vê nessa mancha e deixar o sujeito falar eu acho muito interessante e o Foucault ficou excitadíssimo com essa história ele está perguntando aplicando esse teste em todos os seus colegas mas eu vejo aí hoje pensar a fabricação das manchas é uma forma de pensar a fabricação do sujeito como o sujeito se constitui a partir desse lugar proposto naquele momento pela psicanálise mas eu acho que tem coisas que ainda saltam mais aos olhos eu acho que quando o Foucault ele coloca esses testes para os colegas ele está buscando na verdade uma escuta do outro é ouvir o outro mas ouvir o outro por que meios que são trabalhos do Foucault também são questões importantes para ele nessa discussão da psicologia e da psiquiatria ele está pensando uma produção de subjetividade por meio da imagem e por meio da fala a imagem aí nas pranchas e a fala de quem está sendo analisado diante desse teste e a escuta dele na verdade as pranchas funcionam como um processo de associação livre lá como a gente viu com com Freud e a partir disso o que se produz em termos Foucaultianos vamos falar uma técnica de decifração desse tudo pelo menos como a gente poderia ler hoje nesse momento então eu fico vendo que esse interesse pelo Foucault tá bom Bia obrigado viu eu fico eu fico imaginando que esse interesse do Foucault por essa questão do olhar do ver e do escutar o outro né isso compõe a obra dele isso já estava no modo de organização das leis de como ele organizava a questão clínica tanto é que o nascimento da clínica vai tratar de uma arqueologia do olhar e lá os dois elementos para se estabelecer um sintoma é o ver e o ouvir né essas questões já estavam lá no interesse do Foucault como a gente está vendo aí ainda é quando ele era estudante e o livro dele em 1954 logo depois desses estudos aí se chamou personalidade e doença mental né depois o nome mudou para psicologia e doença mental mas lá dentro a gente o Foucault discute estruturas de personalidade ele fala de personalidade né então a gente vê como que o estudo dele né num outro momento nos anos 70 foi pensar um sintoma para a clínica mas que aparece logo de imediato também no trabalho dele ainda nos anos 50 em 54 então com isso a gente consegue ver como que o Foucault vai construindo esses elementos e isso isso não é deixado de lado né vai sendo acumulativo ele vai se reconfigurando vai sendo revisitado né é um acontecimento discursivo dos fatos da vida dele é diante do que ele estudou da formação dele e e da obra né então eu acho isso uma coisa realmente incrível quando você toca na questão do ver e do falar né depois a gente vai para o visível e para o desívio né as formas de visibilidade Beleuze né o Foucault ia discutir isso lá né o livro Foucault o Beleuze traz uma definição que eu gosto bastante quando ele diz que o arquivo ele é um audiovisual por quê ele é composto de máquinas de fazer ver e de fazer falar né eu acho muito bacana então perceber que ainda que essa experiência nesse momento aqui desse capítulo né da psicopatologia ainda ela esteja bem numa fenomenologia próxima do existencialismo também né ela está marcada por uma experiência X que depois dos trabalhos do Foucault passa por outros deslocamentos para pensar as experiências como construções históricas né isso é incrível essa fala do arquivo audiovisual né isso mostra como a gente armazena esses a prioris históricos né e se constitui enquanto audiovisualidade né isso é uma questão incrível que eu desenvolvo um tantão lá no audiovisualidades elaborar com Foucault a partir do Dedeus aí dessa indicação que você está falando muito legal mesmo esse é um caminho bastante legal para pensar o audiovisual hoje a gente continua Tony com a leitura vamos lá Adriana obrigado ok o Rochaski é também uma das paixões de Jaqueline Verduz essa mulher vai desempenhar um papel fundamental nos anos de formação de Michel Foucault há muito tempo conhece a família Foucault de longa gata seus pais são amigos dos Foucault durante a guerra seu pai a mandou com seu irmão se refugiar em Putier pouco a pouco Jaqueline Verduz se tornou assistente anestesista do doutor Foucault que continuava suas atividades de cirurgião da cidade ocupando-se do hospital improvisado instalado no grande colégio dos jesuítas para tratar os feridos de guerra após a invasão alemã no norte da França a jovem deixou a cidade quando os alemães chegaram ao Putier anos depois restabelecida a paz Madame Foucault lhe pede que cuide seu filho instalado em Paris Foucault janta regularmente com Jorge e Jaqueline e com Verdun no número 6 da rua de Ville 7 uma ruazinha que dá para o Boulevard Saint-Germain não longe da Assembleia Nacional Jaqueline Verdun dedica-se à psicologia e trabalha com o marido que acaba de defender sua tese com Jacques Lacan montaram no Santane um laboratório de eletroencefalografia Jean Delay arranjou os locais alguns cômodos no sótão do hospital onde se instalaram com André Ombredan um ex-aluno de Georges Dumis Ombredan acaba de traduzir um livro sobre psicodiagnóstico e pede Jaqueline Verbu que é germanista para submeter a tradução a um psiquiatra suíço muito renomado Roland Kuhn ao mesmo tempo Ombredan lhe empresta um livro de Kuhn sobre a fenomenologia da máscara Jaqueline Verdun lê o livro e parte para Turgol em Munsterling A Margem do Lado de Constância mostra a Kuhn a tradução de Ombredan e também lhe faz um pedido pessoal gostaria de traduzir essa fenomenologia da máscara que achou fascinante Ele aceita acrescentando uma sugestão Por que não traduzir também um livro de outro psiquiatra instalado a 3 km da lua Ludwig Biswanger que dirige a clínica de Levin em Kreuzlinger Ele é sobrinho de Otto Biswanger que dirigia a clínica de Iena onde Nietzsche foi tratado Ludwig Biswanger recebe Jaqueline Verdun que está encantada com a organização desse asilo cujos luxuosos edifícios se espalham num grande parque colorido por canteiro de rosas Ele lhe faz muitas perguntas antes de se decidir e por fim vai procurar nas prateleiras da biblioteca o texto que gostaria de ver aparecer em francês primeiro É um longo artigo chama-se O Sonho da Existência Há muito tempo Biswanger Só um minutinho por favor Ok O Tony eu queria falar uma coisinha aqui do do Biswanger e do e do Santani também que foi onde o Foucault foi internado pela primeira vez quando ele tentou suicídio e onde ele também de volta depois da aula eu já repeti isso acho que nos três encontros porque eu acho incrível como ele faz esse movimento o lugar onde ele esteve submetido enquanto paciente sobre técnicas de controle disciplina do corpo dele para uma organização mental e como ele volta depois num outro momento sobre uma outra posição eu acho que é isso que é fazer resistência e desobedecer a instituição psiquiátrica no lugar que ele é tomado como louco ele volta como o lugar do saber né é muito legal também fazer esse encadeamento do louco quem ocupa o lugar do saber é o louco esse intercâmbio é muito bacana isso eu queria lembrar que em 2016 eu saí para a sabática e eu passei um período em Paris estudando psicanálise na Paris e eu decidi já sair daqui com a ideia que eu faria análise e que eu queria fazer na Santana e eu cheguei até o final mas no dia no dia da análise eu desisti eu naquele momento lá falei assim acho que eu não vou acho que eu não quero fazer esse enfrentamento não mas eu queria estar naquele espaço onde o Lacan deu as aulas onde o Foucault esteve então foi muito bacana ter conhecido o Santana e quase ter feito análise na próxima vez que eu voltar eu não vou recuar eu vou fazer mesmo você terminou sua formação em psicanálise? sim sim e bem aí tem umas coisas interessantes sobre o Binswanger né essa tradução eu acho que o que chama atenção pra gente é que o Foucault ele tinha para além de um conhecimento linguístico ele estava pensando a tradução como uma arte numa complexidade de atualização dos sentidos ele vai pensar como a gente vai traduzir o Dasein aqui no no texto do Binswanger né qual seria a melhor tradução ser no mundo? não ele opta por traduzir por presença então na verdade a questão pra ele obviamente que não é a questão única do tradutor não era linguística mas é do efeito da leitura que se produz sobre a obra enquanto um lugar de saber em determinado momento em que ela está sendo produzida então é muito bacana isso porque essa visada a gente tem do Foucault também na arqueologia porque o Foucault não vai pensar o enunciado como uma questão linguística né não vai pensar o linguístico ele vai pensar o enunciado na sua função enunciativa que é a forma como ele toma pra fazer suas traduções ele também fez a tradução de antropologia educante com notas né bem lá atrás antes e agora faz essa tradução do Binswanger também então eu acho incrível esse posicionamento também do Foucault enquanto tradutor pensando não a estrutura linguística né mas esse lugar de produção de produção do saber né e também o estudo que ele fez né pra ler o Nietzsche no original né não ler as traduções né daí o interesse dele né de estudar alemão desde quando ele tava lá em Poitiers né é muito bacana quando ele vai construindo esse a formação dele né pra chegar as coisas que ele precisa compreender e nos lugares que ele precisa tá não é bom aí o Foucault tem um embate né nessa discussão nesse prefácio do Binsvan que é a questão da imagem e a questão do significante então ele ele fala como o Freud trata a questão da imagem no sonho mas que tenta esgotar tudo sobre aquela imagem mas que é na verdade uma questão de contingência né e ele fala que o Lacan que é o que o Lacan faz o Lacan vai pensar uma imago também pro sonho mas o Foucault tá falando que o Lacan faz um congelamento da significação a imagem fica tomando aquele lugar em si né é claro que o Foucault compreende o trabalho do Lacan quando o Lacan fala do inconsciente sendo estruturado como linguagem mas aí o Lacan vai pro lado do significante que também não é avisada do Foucault aí tem uma e aí a gente fica pensando então onde que o Foucault tá nessa questão de língua né na arqueologia não é dito com todas as palavras que o Foucault não quer trabalhar com a língua ele fala que não é proposição não é um ato de fala e não é um são sempre três lembra aí Tony não é proposição não é um ato de fala me lembra aí pessoal não é frase não é ato de fala não é frase não é ato de fala não é proposição acho que é isso bom e aí o Curtini vai dizer que eles não estavam o grupo dele né do Curtini do Pechet não estavam atentos pra isso que trabalharam demais a língua as coisas na linguística o que o Foucault foi entender que a questão do enunciado realmente não era linguística só depois que ele escreveu ainda o discurso o discurso político endereçado aos cristãos não é bom então quando o Foucault fala o Curtini fala isso a gente fala putz mas o Curtini o próprio Foucault não falou isso né ele não disse com todas as letras mas aqui no Foucault em Califórnia o Foucault vai dar uma palestra na faculdade na universidade que o Simon Simeon Wade trabalha e um dos alunos pergunta pra ele pro Foucault qual que é o trabalho dele relacionado com a história se ele é historiador ou se ele é filósofo aí o Foucault diz ele não sou historiador nem filósofo mas o estudante fala assim mas o seu maior objeto de trabalho não está baseado na história aí ele responde o meu problema tem sido uma análise de discurso uma análise do discurso né e o meu programa não está fundado no método da linguística a noção de estrutura não tem sentido pra mim a gente não vê o Foucault falar desse jeito na arqueologia que é o modo como o Curtini fala né agora já não sei porque eu cheguei aqui ah porque eu tava falando o Foucault o tradutor enquanto o tradutor ele não trabalhava uma questão de língua ele trabalhava uma produção de saber a partir da língua né isso é muito bacana como a gente vai encaixando essas peças e vai compreendendo realmente o lugar do enunciado nos trabalhos do eu tenho uma observação Oi Oi eu tenho uma pequena observação essa relação com a língua pode o enunciado pode ser ou não linguístico ele é e não é o Curtini inclusive brinca com essa ideia até mesmo porque não tem necessariamente que ser ter uma frase completa mas pode ser mas a gente vai ver uma definição bacana na primeira conferência da verdade às formas jurídicas quando ele diz que por muito tempo se dedicou atenção aos fatos linguísticos agora seria o momento de se dedicar aos fatos de discursos né e aí vai pensar a própria questão do discurso atravessado por estratégias em relação de acordo né eu acho que também já estava no finalzinho do capítulo do enunciado do enunciado na arqueologia e a própria ideia de que a língua é um sistema para a produção de enunciados possíveis o enunciado enquanto produção enquanto aquilo que é efetivamente produzido movimenta a própria linguagem movimenta a própria língua então tem esse jogo aí eu fico pensando se ele também não diz isso né que se dedicou muito tempo aos fatos linguísticos porque ele teve uma ligação fortíssima com o do Mesil que fazia trabalhos de filologia trabalhos comparativos com as línguas indoeuropeias e era muito ligado ao do Mesil né então eu não sei ao meu ver às vezes eu começo a pensar agora a fazer essa releitura da biografia ele está falando daquele momento nos anos 50 já que agora nos anos 60 quando ele escreve a arqueologia ele já já isso já já é dado então eu não sei eu acho que eu prefiro pensar que não é que a a língua é uma materialidade tem uma materialidade linguística possível para a gente trabalhar mas o nosso trabalho não é com a estrutura né aí a fala do Foucault é perfeita né realmente a estrutura não tem sentido nem para nós mas a língua enquanto materialidade linguística é é uma coisa mas a estrutura é outra é a preocupação dele também se volta para as questões não discursivas né que é pensar o lado de dentro e o lado de fora do enunciado né então os processos econômicos sociais institucionais também interferem na produção né dos discursos do enunciado e nos posicionamentos de sujeitos então tem uma problemática um tanto maior né para pensar essas o esse essa como é que a gente essa amálgama né entre o discursivo e o não discursivo porque não é uma separação é um processo de captura né de junção não é esses elementos estão vinculados às próprias condições de possibilidade né que são históricas sociais É porque quando a gente pensa em formação discursiva né ou em função enunciativa realmente não dá para separar mas muitas vezes quando se a gente estuda o sujeito e o poder parece que algumas pessoas colocam o que é o que é prática e o que é prática e discursiva como se fossem duas coisas duas coisas e não elas são uma coisa só o Tony a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo Vitor Lopes Cunha ele fala assim Foucault em analisar a doença mental ele coloca entre aspas né já analisava os processos de segregação do campo médico aí o Didier Ribon responde ele não responde aqui mas ele responde a reflexão sobre a questão gay ele fala que o Foucault já estava pensando nesse lugar de segregação na história da loucura na história da loucura o que ele vai falar ele vai falar como o sujeito era como se fundou como se fundaram os hospitais psiquiátricos na verdade eram os rejeitados aqueles tidos como não produtivos né que iam se instalavam em prédios e aí de certa forma aqueles que não podiam que não tinham um corpo útil é que constituíram aquilo que se fundou enquanto uma clínica psiquiátrica psiquiátrica né a gente tem isso também o Eduardo no já no doença mental e psicologia porque o último capítulo são três capítulos do doença mental e psicologia no terceiro ele fala ele já introduz a ideia da loucura a loucura sendo produzida socialmente né então aí ele já está pensando nesse lugar né nessa instauração dessa voz de saber do médico determinando quem é são e quem é louco né porque no capítulo de hoje ainda o Foucault está experimentando os testes né está no processo de formação está indo a campo né ou seja para os hospitais para os espaços de internação para conhecer como os trabalhos eram desenvolvidos o que vai gerar impacto depois nessas profissões tá bem vamos continuar com a Adriana então ok ok há muito tempo Biswanger desenvolveu a ideia do que dominou análise denominou análise existencial foi amigo de Freud e Jaspers Heidegger este último o marcou particularmente assim Foucault não sai de seu caminhão quando Jacqueline volta a Paris e lhe pede que a ajude na tradução pois a obra de Biswanger está repleta de termos filosóficos os dois se põem a trabalhar juntos na versão francesa todos os dias ela vai a época normal onde Foucault tem uma sala pois começou a dar aulas a pedido de Alusser estamos em 1952 e discutem o melhor modo de transpor certas noções de uma língua para outra uma noite ao final de um dia de trabalho Jaqueline Verdot leva o seu jovem colaborador para visitar Gaston Bachelard leitor fervoroso de Biswanger e que mais tarde manterá a correspondência com ele Jaqueline Verdot e Michel Foucault também vão várias vezes à Suíça para encontrar com Biswanger e mostrar-lhes as diferentes etapas da tradução em andamento as discussões giram sobretudo em torno do léxico heideggeriano eles se interrogam durante horas para traduzir da cena no fim decidem falar simplesmente de presença ao invés do habitual ser no mundo concluída a tradução do texto de Biswanger Jaqueline diz a Foucault se você gosta do livro escreva o prefácio ele não recua ante a dificuldade e logo se põe a escrever algum tempo depois passando as férias de Páscoa na Provença com o marido Jaqueline Verdot recebe um grosso envelope aí está o seu ovo de Páscoa diz o bilhete de Foucault que acompanha um longuíssimo texto é o prefácio Jaqueline Verdot primeiro se surpreende tendo em vista o número de páginas o prefácio pode ser mais longo que a obra e de fato é o que acontece depois ela lê e se entusiasma é genial pensa os dois juntos vão procurar Biswanger para lhe mostrar o texto traduzido e o prefácio o psiquiatra fica muito contente com ambos falta convencer o editor que está no mínimo hesitante em publicar esse bizarro conjunto de um prefácio tão longo assinado por um desconhecido e um livro tão curto de um autor quase tão desconhecido como Foucault de qualquer modo na França mas Jaqueline Verdot insiste e ganha a causa o livro é publicado em 1954 pela Descler de Brouwer coleção textos e estudos antropológicos na abertura Foucault coloca um trecho do partage formel de visão formal de René Char na idade de homem vi erguer-se e crescer sobre o muro que separa a vida da morte uma escada cada vez mais despojada investida de um poder de evolução único o sonho a escuridão desaparece e sob a forma de um ascetismo alegórico viver se torna a conquista dos poderes extraordinários que sentimos nos atravessar confusamente e exprimimos apenas incompletamente por falta de lealdade de discernimento cruel e de perseverança o estudo de Foucault se inicia com o poema de Char e termina com longas citações do partage formel que a seu ver oferece a melhor chave para compreender o sonho o texto de Foucault é forte e flamejante o que atrai em Biswanger é a maneira como ele reconcilia e ultrapassa as contribuições de Freud e Lusser mas Foucault propõe sobretudo sua própria visão do sonho em todos os casos a morte é o sentido absoluto do sonho escreve e no sonho da morte a existência pode aprender o mais fundamental sobre si mesmo daí a ideia de que o primado do sonho é necessário para um conhecimento da antropologia do homem concreto entretanto Foucault conclui também sobre a necessidade uma tarefa ética e uma necessidade da história de ultrapassar esse primado diga-se de passagem que ele cita os trabalhos de Minkowski o ar e os sonhos de Bachelard Melanclan e o do doutor Lacan desde essa época Foucault era leitor de Lacan e aconselhara vivamente Jean-Claude Passeur que trabalhava sobre o espetacular o especular a ler o texto de Lacan sobre o estágio do espelho publicado na enciclopédia francesa Adriana rapidinho sim sim eu acho que nessa parte a gente vê um pouco do que o Newton comentou no momento passado sobre a tradução o empenho do Foucault esses deslocamentos viagens para dialogar com o autor discutir qual seria o melhor termo como levar essa discussão para a língua francesa onde ele seria traduzido pela primeira vez o próprio Foucault fazendo aí uma discussão sobre sonho lançando uma definição própria e também aqui a gente percebe a relação dele com Lacan inclusive pela indicação de um texto que ele considerava fundamental que é o estágio do espelho indica para ser servido então esses deslocamentos todos vão formando constituindo esse pesquisador que é o Michel Poucault rápido de biblioteca que estudava pesquisava com uma veemência muito grande como o próprio Didier comenta nos capítulos anteriores e essa aventura pelo conhecimento pela pesquisa viu como se quer mencionar alguma coisa aqui tá bom eu fico pensando quando a gente lê ele fala falando da Melanie Klein do Lacan de novo essa questão da imagem porque ainda lá no prefácio de Genswanger o o Foucault vai criticar a Melanie Klein ele vai falar que ela tá preocupada com na verdade me parece com a ideia do do objeto em si de uma temporalização né e aí depois de novo o o Foucault aparece aí a citação do estádio do espelho né de novo a questão da imagem né como o sujeito se reconstrói a partir de uma imagem eu fico eu fico me perguntando sem uma resposta para esse momento né qual o interesse do Foucault em situar esse lugar da imagem me parece que sobretudo sempre acima do significante acima da fala e aí de novo a gente volta para a questão do enunciado eu acho que fica aí uma questão para a gente sempre ir retornando eu acho que talvez nos próximos encontros não é como que como que se dá esse tipo de decifração não é ele se dá vai se dar mais por meio da língua eu acho que um exemplo bacana para o sonho é aquele capítulo um do volume três né da história da acessibilidade quando ele vai falar do Artemidoro né que ele vai decifrar isso acho que ali essa questão ela vai ficar mais dentro da própria perspectiva teórica e a qual ele vai trabalhar já na reta final né essa questão do Artemidoro ele vai desenvolver muito na subjetividade de verdade até o meio das aulas da subjetividade de verdade é uma boa lembrança mesmo né na história da sexualidade ele também ele também abre você está falando da imagem né do Artemidoro inclusive o subtítulo é a imagem né eu não sei se é se é não sei se nós estamos falando do mesmo se eu também estou confundindo mas ele aparece um subtítulo logo no início que é a história da sexualidade 2 que tem um subtítulo que discute a questão da imagem então enfim né tem um lugar aí que acho que aparece teórico pra gente começar a investigar acho que mais a aprofundar a verticalizar a compreender esse lugar teórico e como que isso apareceu lá no início né e como que isso foi se desmembrando aí em outros em outros lugares né é mais uma questão né pra mim pra mim é uma questão pelo menos no momento a gente continua assim Jaqueline Verdot e Michel Foucault se avistam várias vezes com Roland Kuhn e Ludwig Bieswanger na Suíça ao longo de 1952 e 1953 na primeira viagem vão procurar Kuhn no hospital de Musterling na véspera da terça-feira de Carnaval a tradição exige que nessa data os enfermos preparem fantasias e máscaras e médicos enfermeiras e doentes se encontram fantasiados no salão de festas no fim da noitada todo mundo joga máscara numa fogueira onde se imola a personagem do Carnaval a estranha cerimônia impressiona Foucault essa festa de loucos mas parece uma festa dos mortos comenta com sua amiga Foucault e essa a quem ele chama de minha mulher ainda vão visitar Bieswanger que passa as férias no Tecinho à beira do lago de Brissago os dois se reencontram em Florença e depois de passar alguns dias em Veneza seguem de carro para a residência de verão do psiquiá antes visitam as igrejas e os museus ele adorava pintura conta Jaqueline Verdot foi quem me fez entender os afrescos de Massacro em Florença em contrapartida e a lembrança de Jaqueline e a lembrança de Jaqueline Verdot também é muito nítida ele detestava a natureza ela lhe mostra uma paisagem magnífica um lago reluzente ao sol e Foucault se põe a caminhar ostensivamente em direção à estrada dizendo eu lhe dou as costas ficam alguns dias com o psiquiatra que várias vezes os leva a tomar chá na casa de um amigo Zilazi um filósofo heideggeriano que Foucault cita em sua introdução as discussões giram em torno de Heidegger da fenomenologia da psicanálise com esta grande questão é uma ciência é o que Biswanger se esforçou a vida inteira para demonstrar frequentar Biswanger o homem e o livro terá um papel muito importante para Foucault naturalmente ele se desligará dessa forma de psiquiatria fenomenológica mas as análises de Biswanger o fazem descobrir uma espécie de realidade profunda da loucura a leitura do que se definiu como análise existencial ou psiquiatria fenomenológica teve inegável importância para mim era a época em que eu trabalhava nos hospitais psiquiátricos onde procurava algo diferente dos códigos tradicionais do olhar médico com contrapeso certamente essas magníficas descrições da loucura com experiências fundamentais únicas incomparáveis foram determinantes aliás creio que Lang também se impressionou com isso durante muito tempo ele se tomou como referência a análise existencial que era mais sartreano enquanto eu era mais heideggeriano acho que a análise existencial me serviu para delimitar e definir melhor o que podia haver de pesado e opressivo no conhecimento psiquiátrico acadêmico então tem uma coisa legal aí né Tom porque na verdade o Foucault se lança a essa empreitada da tradução a pensar tudo isso mas é um momento bem fenomenológico que o Foucault vai abandonar porque o que o Pinswanger está fazendo aí é tratar a doença como um processo objetivo e o doente como uma coisa inerte e o Foucault estava pensando tudo isso como um na verdade ele não coloca como um processo objetivo muito mais como produção de subjetividade e o doente ele coloca no centro da própria discussão logo no final mesmo ainda em 1954 no último vou chamar de capiculozinho porque é um livro pequeno ele coloca o louco aí como um eixo central e não como um objeto médico mas como um lugar social e as relações com os saberes então ele se afasta realmente apesar de o que o D. Ribon está colocando para a gente aí é essa relação intensa esse é sempre o movimento do Foucault se lançar muito alguma coisa e se distanciar daquilo e produzir trazer uma nova proposta isso aqui tem uma coisa legal também só para reiterar o que você menciona aqui ele está imerso nessa formação e nessas pesquisas que são as que tem conhecimento no momento e as que ele está podendo experimentar o deslocamento virá depois mas tem um dado aqui que me chama atenção e que tem uma força e uma potência muito grande nas pesquisas a Jaqueline Berdô relata o quanto ele conhecia de pintura e de telas e a gente sabe o quanto quantos textos ele se dedicou a falar de telas de pintores e se debruçou sobre isso e ao contrário tem as análises que ele faz das pinturas do Manet são muito incríveis a gente tem isso na própria abertura das palavras e as coisas com aquela análise maravilhosa das meninas e tem inclusive um texto que eu acho que o Didier Ribon falou ele fez o Foucault fez um trabalho sobre aquelas fotos reproduzidas do Andy War da Marilyn Monroe então onde estão esses manuscritos imagina a gente poder ler a análise do Foucault dessas fotos da Marilyn que a gente geralmente pensa em termos de reprodutibilidade a partir do Walter Benjamin seria fantástico a gente ter o lugar Foucaultiano dessas análises então aí tem de novo a questão da imagem num outro nível mas como a imagem é importante para o Foucault eu tinha que interromper acho o Tony desculpe tem uma questão aqui do Eduardo Pugliese podemos dizer que o método arqueológico acompanha Foucault ao longo de todas as suas pesquisas então daí você vai poder dizer mais dos primeiros livros né Wilson mas a gente observe História da Loucura As Palavras e as Coisas e O Nascimento da Clínica nós vamos ter essa essa visada que o livro Arqueologia vai estruturar metodológica em termos de método como é que ele desenvolveu essas pesquisas é um livro de definição de método como que essas pesquisas foram produzidas e também respostas às críticas que ele recebeu então aí sim agora Doença Mental esse livro não tem leitura dele para poder comentar mas acredito que de forma majoritária sim o Curtinho me falou uma vez que encontrou o Foucault eu acho que eles iam já não me lembro mais qual era a universidade que o Foucault se ele estava dando aula nessa universidade ou se ele ia acompanhar o Foucault numa palestra enfim eles estavam no trem ele ia acompanhar o Foucault a um evento isso a um evento mas acho que era mais que isso não sei especificar não me lembro mais e o Curtinho disse que daí aproveitou para falar da tese dele o discurso político interessado aos cristãos e da ideia de enunciado que tinha pensado a questão linguística mas que agora ele compreendia o enunciado de uma forma diferente disse que o Foucault falou assim ah mas eu não faço mais nada disso então quando o Curtinho fala isso é um balde de água em cima da gente que toma a arqueologia do saber como um lugar assim importantíssimo teórico para nós mas assim além disso que o Foucault disse eu não consigo ver que o Foucault fez diferentemente depois nas histórias da sexualidade porque ele continua trabalhando os estratos históricos buscando um lugar arqueológico a partir de uma genealogia ele não fica retomando a teoria lá mas o modo de pensar é é exatamente esse nos trabalhos nas confissões da carne que a gente tem agora é estrutura sobre estrutura né e o entrelaçamento desses lugares de fala é olha incrível então eu acho que o Foucault nunca abandonou esse esse modo de pensar na verdade né aí o Walter falou aqui né do Deleuze e o Deleuze coloca isso o tempo todo lá né quando ele fala do homem do exterior né do pensamento do exterior Deleuze também tem esse ensaio né é pensar esse lugar da fala na sua exterioridade que é o isso era antes ainda talvez eu não sei mas era no mesmo momento ali dos anos 60 da arqueologia e isso tá valendo então eu acho que é é um modo de se posicionar diante da vida e diante dos estudos então é para além de focalizar um livro né é o modo como ele olha para os objetos de pesquisa né tanto para as questões mais gerais que a gente poderia nomear como as condições históricas de determinadas práticas de determinados discursos e como isso vai tendo conexões de uma descontinuidade histórica em que você parte de uma visão macro para o mínimo né para o discurso para os anunciados né que são colocados aí né e teve uma outra questão aí também sobre a questão sobre o não discursivo né acho que não sei se foi o Eduardo ou o Walter né essa questão ela está relacionada a que os discursos eles estão vinculados a instituições a processos econômicos processos políticos que possibilitam e garantem esse suporte a essa chancela institucional então como que esses elementos exteriores eles estão dentro do discurso né o fora que é dentro né é esse batimento que é importante o Deleuze vai explicar isso muito bem no livro Foucault né e também recomendariam a leitura cuidadosa do capítulo a formação dos objetos na arqueologia do saber isso já está lá de forma bem detalhada e a Luciana a Luciana Azeredo falou que chorou de emoção ouvir as meninas por causa do Foucault realmente chorar né eu vi a tela antes de conhecer o trabalho do Foucault aí a gente fica tentado né voltar de novo para ver depois que que fez a leitura é muito legal então vamos continuar se a gente está finalizando não é mas a gente tem uma questão aqui do Max Adriana mas pode ficar aí o Max pergunta assim e acho que eu trabalho com a história e com a linguagem não tem um limite na obra do Foucault já que não há memória sem corpo né e aí Tony eu estava procurando a pergunta eu estava procurando a pergunta aqui você repete por favor mas acho repito Max pergunta e acho que eu trabalho com a história e com a linguagem não tem um limite na obra do Foucault já que não há memória sem corpo não é tem aquela afirmação dele que é do Nietzsche a genealogia e história o corpo é uma superfície de inscrição de discurso está bem marcado é o corpo arruinando a história como que é me ajuda aí lembra não me lembro agora mas essa relação corpo-história a questão da memória da linguagem qual tem o corpo e aí a questão da linguagem nós olhamos para os anunciados e os discursos que o sustenta e tem também o Foucault faz uma discussão no linguagem ao infinito e ele mostra sobre esse desdobramento sobre os enunciados sobre as falas sobre os textos então realmente esse desdobramento leva ao infinito essa ideia da linguagem ao infinito pensar a dispersão ao ponto da gente não conseguir mais ver aquilo que está ali que é a mesma coisa que a gente faz quando amplia muito o pixel de uma imagem a imagem está lá mas a gente se ampliar de imagem não vê a imagem aí eu vou tratar a linguagem como dessa forma e eu acho que a mesma coisa a gente pode fazer com o corpo eu acho que isso aparece obviamente essa ideia do corpo essa ideia de infinito na heterotopia quanto o corpo pode ir se desdobrando bom a Viana é com você ok de qualquer modo as 120 páginas da introdução escrita por Foucault são o melhor reflexo de suas orientações intelectuais na época porém mais profundamente é um texto essencial para captar suas preocupações os problemas que ele se propõe e se procurar para captar talvez o seu ponto de origem a gênero de sua obra em 1983 numa primeira versão de seu prefácio A Lusagem A Uso dos Prazeres publicada nos Estados Unidos por como lembrará que tudo que deve a Biswanger e como se afastou dele estudar formas de experiência em sua história é um tema que me veio de um projeto mais antigo o de utilizar métodos da análise existencial no campo da psiquiatria e da doença mental por duas razões que não eram independentes uma da outra esse projeto me deixava insatisfeito sua insuficiência teórica na elaboração da noção de experiência e a ambiguidade de sua relação com uma prática psiquiátrica que ao mesmo tempo ignorava e supone podia-se então procurar resolver a primeira dificuldade referindo-se a uma teoria geral do ser humano e tratar de forma muito diversa o segundo problema com o recurso tantas vezes repetido ao contexto econômico e social podia-se aceitar assim o dilema então dominante de uma antropologia filosófica e de uma história social mas eu me perguntei se não era possível ao invés de jogar com essa segunda alternativa pensar a própria historicidade das formas de experiências e após uma longa exposição sobre o trajeto que lhe permitiu pensar nos termos de uma história história das formas de experiências acrescenta percebe-se com a leitura de Nietzsche no começo dos anos 50 como a leitura de Nietzsche no começo dos anos 50 pode dar acesso a esse gênero de questões rompendo com a dupla tradição da fenomenologia e do marxismo com o Jacques Linn sim Adriana quero aproveitar esse ponto pensei em avançar mais mas acho que é oportuno porque eu acho que um dos pontos centrais aqui nesse capítulo e conceitualmente também é essa discussão aqui do Foucault que já é de um livro de 83 e ele já fazendo um retrospecto que foi a sua pesquisa lembrando esse momento aqui com o Biswanger essas discussões que ele fez e depois o deslocamento que ele faz e aqui ele mostra justamente o que será o volume 2 da história da sexualidade que é pensar a historicidade das formas de experiência no caso lá do livro os usos dos prazeres que é o volume 2 e aqui dá pra gente mostrar que esse deslocamento ele vai se dar de diferentes formas e se a gente for buscar na obra do Foucault a gente vai encontrar a palavra experiência em vários momentos experiência da loucura experiência da desrazão experiência de vida literária experiência da sexualidade e por aí segue então o primeiro momento que é esse fenomenológico que ele contextualiza aqui e dá no existencial pra depois efetuar o deslocamento ele vai estabelecer duas diferenças que eu considero importantíssimas pra obra do Foucault primeiro né dessa primeira experiência fenomenológica existencial é um modo de olhar reflexivo sobre um objetivo vivido pra captar um significado pode ser ligado a uma experiência cotidiana e também encontrar um sujeito que eu sou uma espécie de sujeito fundador então o Foucault ele depois das experiências das leituras sobretudo de Batalhe Nietzsche Blanchot inclusive que os espetiosos colocam né ele vai procurar essa experiência em outro campo né uma experiência que vai arrancar o sujeito de si mesmo né uma experiência que vai fundar uma que funda o sujeito não é o sujeito que é o fundador ela funda o sujeito né mas o Newton depois se quiser até pelos estudos que ele tem ela forma ela funda o sujeito mas como forma de dessubjetivação né porque arranca de si mesmo né então isso vai levar depois a um conceito do Foucault que é muito importante que é pensar a experiência como uma forma histórica de subjetivação né e essa historicidade dessas formas de experiência que constitui né sujeitos e subjetividades e se a gente fosse reportar também a listas mais dos anos 80 inclusive naquela ética do cuidado de si como prática de liberdade ele vai dizer que sujeito pra isso não é substância né não é algo transcendental mas é uma forma histórica e o que sempre o interessou nas pesquisas é pesquisar essas diferentes formas de sujeito produzidas historicamente então acho que a gente vai ter aí um entrelaçamento de questões que são muito úteis pra gente pensar historicamente a produção da subjetividade ou os processos de subjetivação ou os modos históricos de produção de verdade enfim uma série de elementos aí eu acho que esse parágrafo fundamental desse capítulo isso é super importante mesmo porque na verdade o Foucault está interessado por aquilo que o Blanchot chamou de experiência limite essa ideia da experiência limite é que vai levar à questão da desubjetivação que é uma coisa sobre a qual a gente começou a falar agora em 2013 eu fiz uma discussão numa revista que você organizou né Tony trazendo a partir de um depoimento da Dolores ela entra vamos dizer entre aspas a Dolores num surto e a partir daí ela perde o lugar de sujeito dela todo o processo de subjetivação que a constituiu enquanto sujeita cristã o fato que ela vive lá faz com que ela perca todos os laços com esse processo de subjetivação e ao perder os laços ela perde o laço social e consigo né então isso acaba produzindo um certo efeito de de loucura né então essa essa é uma questão bastante importante pra gente pensar depois eu fui discutir isso dessa experiência limite na obra do Foucault também o diário de uma hermafrodita com Herculine Barbain né e o Foucault na verdade usa essa palavra uma vez numa entrevista com o Dutti Torovador ele fala que é um empreendimento une entreprise de subjetivação que é é pra gente pensar na verdade a importância do processo de subjetivação porque também às vezes a gente lê assim ah eu tô subjetivado num lugar eu tenho que me submeter a determinada ordem mas isso é importante porque é isso que nos constitui enquanto sujeito né então a primeira coisa que aparece é arrancar o sujeito desse lugar na verdade é uma coisa pode ser uma coisa bastante complicada né e destruidora do sujeito mas o Foucault ele também coloca essa questão e eu acho que isso aparece também nos trabalhos dele é que a desubjetivação não é apenas um lugar de apagamento de produção do sujeito mas é a ponte para que se faça uma resubjetivação para que o sujeito possa se produzir enquanto obra de arte então eu acho que nos nossos estudos a gente ainda não chegou nesse ponto a gente sempre toma um lugar da desubjetivação como a desconstrução a deterioração do sujeito né mas a gente tem que pensar aí nesse lugar da obra de arte que tem tudo a ver com o que você está falando que é o lugar principal aí nos chamando atenção da experiência porque o Foucault ele fala que quer fazer que é por meio da história que ele quer fazer uma experiência daquilo que nós somos né daí pensar o sujeito a subjetividade a subjetivação e a desubjetivação né pelo menos esses quatro movimentos Nilton e é importante destacar isso né porque a desubjetivação ela imediatamente como a gente sempre está em processo ela não para mesmo que haja esse processo um novo processo entra um novo novo posicionamento nova inscrição no outro saber etc e eu acho que a metáfora do aquário lá do Paul Veyme ela é bem pontual né você sai de um aquário mas está em outro está em outro né então então tem que pensar como que esse processo de desubjetivação resubjetivar ele é contínuo né não é uma coisa também da ordem do desejo assim eu quero mudar né tipo ontem eu era uma coisa hoje eu sou outra não é tão simples assim né então a gente tem e a própria palavra sujeito né implica sujeitar-se também então tem uma série de questões que aí você coloca né o Walter está perguntando seria a desubjetivação um limite de passagem né é um lugar é um lugar de transmutação não é pode também ser um lugar de fim as duas coisas por exemplo a Arculine Barbain pelo efeito de desubjetivação ser arrancada do sujeito que ela era ela se desintegrou quer dizer ela se suicidou não teve a possibilidade de uma produção estética sobre si não é mas é o primeiro passo por uma talvez por uma grande transformação a da experiência da gente buscar se transformar em nós mesmos é isso é isso é claro quando eu falo sujeito subjetividade subjetivação subjetivação eu estou falando em termos bastante didáticos não é porque não dá para a gente saber onde começa um onde acaba o outro onde está o que não é mas o Foucault ele vai fazendo situações também e vai acrescentando isso ao longo da obra dele por exemplo o sujeito aparece primeiro lá em sujeito e o poder depois a questão da subjetividade aparece efetivamente nas aulas claro aparece em outros lugares também mas tem um conjunto de aulas em 81 que se chama subjetividade e verdade então as coisas vão tendo focos mais no momento e eu acho que num primeiro momento o que aparece mesmo é a ideia de sujeito e daí essa essa mistura não é mistura mistura não é uma boa palavra quando os átomos ficam rodando em volta um do outro aí tem os outros elementos todos eles como se fosse essa ideia do átomo continuamos orbitar ótimo a Adriana falou eu estou escrevendo sobre subjetivação agora acho que vai ser uma publicação para o meio do ano acho que é junho aí eu estou levantando 23 pontos que constituem esses efeitos de subjetivação a gente sempre toma né arrancar-se de si né apagar-se mas aí quais são os outros elementos que vão constituir isso estou trabalhando nisso Adriana obrigado Adriana com Jaqueline Verdun Michel Foucault trabalha também como psicólogo no hospital Santeno sua situação é vaga estagiário o que não quer dizer grande coisa pois ele não tem funções oficiais e não recebe nenhum pagamento mas nessa época é bolsista na fundação TS depois assistente na Universidade de Lima portanto não faz esse estágio no laboratório de eletroencefalografia para ganhar a vida ajuda Jaqueline Verdun a aplicar os testes e realizar as experiências o mais importante o mais importante é medir medir as ondas cerebrais medir a resistência cutânea palmar medir o ritmo da respiração o paciente submetido à experiência deve se sentar numa poltrona e se ver amarrado com eletrodos na cabeça nos pés nas mãos essa parafernália permite ao psicólogo registrar as reações nervosas de todo o organismo às vezes Foucault se submete aos experimentos em geral porém ajuda a prepará-los e a fazer a leitura o psicólogo e musicólogo Robert Francis vai ao laboratório organizar testes de audição musical e qual não é a surpresa de Jean Deprun a quem ele pediu que fizesse o papel de cobaia quando encontra Foucault entre os experimentadores e auxiliares técnicos evidentemente o laboratório não se destina a pesquisas puras e as experiências lúdicas colocando colocado sob a autoridade de Jean Delay está integrado aos serviços do hospital e Jorge e Jaqueline Verdot tem a incumbência acima de tudo de estabelecer os traçados e propor diagnósticos sobre os enfermos internados no Santé numa entrevista de 1982 Foucault lembra esse trabalho nos seguintes termos não era clara a situação de um psicólogo no hospital psiquiátrico também como estudante de psicologia eu tinha uma situação muito estranha o chefe de serviço era muito gentil comigo e me deixava fazer o que eu queria eu ocupava uma posição intermediária entre os doentes e os médicos e isso se devia não ao mérito particular ou a uma atitude especial mas a ambiguidade de minha situação que me obrigava a guardar distância com relação aos médicos sei que não tinha nada a ver com o mérito pessoal porque no momento eu encarava tudo isso como uma espécie de mal estar só depois de alguns anos comecei a escrever um livro sobre a história da psiquiatria esse mal estar essa experiência pessoal tomou para mim a forma de uma crítica histórica ou de uma análise estrutural o hospital Santeni dava a um empregado uma impressão particularmente negativa da psiquiatria perguntava-lhe o entrevistador e Michel Foucault responde ah não era um grande hospital tão típico quanto você pode imaginar e devo dizer que era melhor que a maioria dos grandes hospitais de província que pude visitar depois era um dos melhores de Paris não não tinha nada de terrível esse era exatamente o ponto importante se eu tivesse feito esse tipo de trabalho num pequeno hospital da província talvez tivesse pensado que tais falhas resultavam de sua situação geográfica ou de seus problemas particulares Foucault trabalhou como psicólogo não só num hospital psiquiátrico mas também numa prisão em 1950 o Ministério da Saúde pediu a Jorge e Jaqueline Verdor que abrissem um laboratório de eletroencefalografia na prisão de Fresnes onde está instalado o hospital geral dos presídios franceses o laboratório tem duas funções examinar os detentos enfermos a pedido dos médicos para detectar eventuais traumatismos cranianos epilepsias larvais distúrbios neurológicos etc e aplicar testes a fim de encaminhar os detentos para prisões escola com uma impressão de Melun Jaqueline Verdor Ali vai toda semana com uma impressora desculpem Jaqueline Verdor Ali vai toda semana e leva junto seu amigo Foucault durante dois anos ensina-o a fazer exames leves e inicia-o na leitura dos resultados confia-lhe tarefas de assistência etc juntos discutem casos redigem fichas para cada pessoa examinada etc durante todo esse período Foucault se banha pois na atmosfera profissional da psicologia experimental seu aprendizado deixa o quadro estritamente acadêmico e ele se encontra em campo como diria um etnólogo confrontado com a realidade da doença e com a presença dos enfermos está imerso na realidade de duas formas de internamento o dos loucos e o dos delinquentes e está também entre aqueles que olham examinam constatam ainda que sua situação incerta e mal definida lhe proporcione uma distância com relação ao ofício de psicólogo que ele aprende a exercer ok bom então essa parte final do texto a gente percebe como que os deslocamentos vão aparecendo no trabalho do Foucault a partir de reflexões posteriores que ele faz inclusive com a noção de experiência da citação anterior do livro O uso dos prazeres e aqui no texto de 82 ele mostra como essa experiência que ele chama de pessoal quando ele era assistente ou seja ele não era nem médico e nem funcionário ele ficava ali num entre não tinha uma posição definida mas que possibilitava trânsito então essa experiência que ele chama de pessoal ganhou para ele o que? ele está tudo uma dimensão não é mesmo estatuto ganhou uma dimensão que ele pôde problematizar essa questão de um ponto de vista histórico eu acho isso bacana para a gente e importante para que a gente possa pensar uma série de questões como que de um dado particular a gente pode ampliar para pensar historicamente como que uma dada experiência ela tem produções diferentes na história e as continuidades ou descontinuidades a faz a ser o que é e ele chama atenção para isso por uma forma de crítica histórica eu acho que é fundamental a gente pensar isso e a parte final do texto traz um dado que é quando ele está em campo ou seja ele está tendo a experiência prática tanto no hospital quanto na prisão no hospital da prisão que são duas experiências que eu acredito que terão peso muito grande para as pesquisas que posteriormente ele vai desenvolver eu acho que você coloca uma coisa que traz um elemento aí muito legal para a gente pensar a autobiografia enquanto experiência porque ela é o lugar realmente a experiência é o lugar da mutação que a gente pode se reconhecer enquanto figura histórica se distinguindo na genealogia a partir de uma pesquisa ou de uma ou de um de um modo empírico de se colocar então a gente deixa esse lugar do empirismo a partir da experiência apesar dela ser pessoal ela constitui um lugar teórico para a produção da subjetividade para a prática da subjetividade na verdade ela está falando da história dos discursos por isso que eu acredito que é possível pensar esse lugar autobiográfico do Foucault enquanto enquanto obra enquanto obra heterogênea e aí a partir da própria experiência eu estou escrevendo um pouco sobre essa questão da experiência porque agora eu estou interessado em falar sobre as já falei no passado também né em materialidades da paixão eu falo da experiência é um texto que foi apresentado foi uma apresentação nociada acho que em 2013 2012 eu não me lembro e agora eu estou falando das audiovisualidades em mim fazendo uma autoanálise a partir da da teoria do Foucault para para compreender como as imagens que eu vi e as coisas que eu ouvi em específico os filmes e as coisas que eu vi na televisão como elas me constituíram enquanto homem gay e cis então o caminho é pensar esse lugar da experiência como sendo um lugar de experiência histórica o pessoal está vinculado à história de uma você lembrou bem aí junto com a questão das audiovisualidades do arquivo audiovisual uma memória uma memória de imagens que não nos abandona mas que na verdade nos constitui num determinado lugar nessa movimentação entre história e o sujeito que a gente é e numa perspectiva relacional é bem legal essa palavra relacional a palavra não a ideia a ideia o DJ Ribbon ele traz isso aqui traz sobre as questões gay sobre a reflexão sobre a questão gay e é algo que é importante a gente tomar enquanto uma noção nessa ideia de relacional é o que a gente tem em função inclusive na própria discussão do discurso do próprio anunciado fazer análise iniciativa é fazer relações com outros anunciados com comitantes ou anteriores discursos que se contradizem que se opõem que se associam é tecer relações nesse processo de descrição dessa função e como ela se produz historicamente Tony foi muito legal conversar com você falar mais longamente estamos aqui falando por quase duas horas muito bom depois de tanto tempo a gente se fala tão picadinho só com pequenos áudios com mensagens por e-mail te ver aqui virtualmente mas é presente aqui eu te agradeço muito e fica aí para o seu fechamento bom eu não fiz no começo eu tenho que fazer agora te agradecer pelo convite por esse evento que tem um diferencial propor a partir do Erribon pensar tantas coisas como esse livro possibilita muitas reflexões e eu quero usar aqui uma frase que eu ouvi da professora Margarete Rago que eu achei muito bacana eu acho que ela serve para esse evento que você está organizando e para o que a gente pensa ela foi convidada a falar do o que ele representava para ela ela usou uma expressão do Deleuze para dizer que a obra do Focó o pensamento do Focó representa para ela é um campo de intensidade eu acho que é uma boa definição porque nos dá uma possibilidade de reforço sobre uma série de coisas de olhar para nós mesmos para as práticas para a história e pensar e problematizar muitas questões então muito obrigado pelo convite pela oportunidade e a gente volta a se ver espero que logo o Walter pergunta essas relações são diagonais diagonais transversais horizontais verticais de todos os lados que a gente possa ver aí em 3D no avesso é um poliedro né um poliedro eu queria acabar com uma fala também mas uma fala do um brevíssimo diálogo entre o Foucault e o Simeon Wade o Simeon Wade era casado tinha uma relação com o Michael né e eles receberam o Foucault na estrada do Foucault quando ele teve foi para Berkeley aí ele foi visitar também enfim o Simeon vai acabar encontrando o Foucault né então é um diálogo do qual do qual participam mas eu não vou ler a parte que o Michael fala mas vou ler o que o o que o David pergunta para o Foucault e gostaria de encerrar e agradecer todo mundo que esteve aí viu pessoal tem sido fantástico mesmo estar com vocês a gente está conseguindo falar eu acho né então para acabar o David vai o Simeon vai perguntar o David vai perguntar você gosta de cozinhar? o Foucault fala gosto e você gostaria de passar um tempo comigo em Paris pergunta o Foucault e ele diz eu adoraria cozinhar para você eu adoraria cozinhar para você pessoal continuamos aí pensando esses biografemas uma fala do Bartes né como a vida está imbricada a obra no nosso próximo encontro de quinta-feira com o Renan Belmonte Mazola que vai falar para a gente sobre o capítulo O Sapateiro de Stalin até a próxima Tony muito obrigado um abração um abração para todo mundo tchau beijo foi lindo foi lindo